Olha, e lá do outro lado do mundo, no Japão, acontece a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Nossos atletas se prepararam muito para chegar até lá. Vamos ver. Veterano e medalhista em Paralimpíadas, o velocista Johansson Nascimento poderia competir em Tóquio. Mas decidiu aposentar as sapatilhas para assumir no início do ano a vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. As previsões do dirigente para o Brasil em Tóquio são as melhores possíveis. Não falo nem só em quantidade, nem só em números, mas sim na qualidade dessa delegação. Se vocês quiserem saber exatamente como será, tem que acompanhar os Jogos, mas eu adianto para vocês que será um show de medalhas. Muitas destas conquistas devem vir de mulheres. Nossas 95 atletas com deficiência representam 40% da equipe nacional. Mariana Dandreia é a primeira do ranking da categoria até 73 quilos no alterofilismo. E tem chances de medalha. Mostrar para as pessoas que o esporte não é somente para homens, que nós mulheres temos esse poder também de fazer o que a gente quer. De olho nos Jogos, nossos para-atletas treinarem piscinas de quintal e pistas de corrida de grama para manter a forma física durante o isolamento provocado pela pandemia. Entre as modalidades, o atletismo deve ser o campeão em número de medalhas. No último Mundial de Atletismo, foram 39 pódios. O Brasil só ficou atrás da China. Os Jogos de Tóquio vão ficar marcados para o Brasil pela participação de grandes atletas, como Petrúcio Ferreira, que tem orgulho de ser nordestino e é o velocista mais rápido do mundo. A mesma tenista Jennifer Parinos, que lutou até o fim pela vaga paralímpica. O judoca Antônio Tenório, que deu o ipom na Covid-19 e vai disputar sua sétima Paralimpíada. O nadador Daniel Dias, que se despede das competições no Japão. E os novos atletas da natação, modalidade do Brasil com maior número de jovens até 23 anos. Entre eles, o campeão mundial dos 50 metros para a cego, Wendell Bellarmino.